Bora que bora, vamos aqui, ó Sentido aí, subindo pra Belo Horizonte E eu vou mostrar as atualizações aqui pra vocês aí, ó O que acontece aqui Como vocês podem estar vendo, que aí já estamos no mês de dezembro, né Aí, ó, é isso aqui, ó É isso aqui, com o drone depois eu vou trazer mais com o drone pra vocês aí E mostrar pra vocês, né A situação aqui Boa tarde, ó, boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Flora do Mineiro, né É nosso com o Casnovo mais uma vez Bom, pessoal Como vocês podem estar vendo Isso mesmo, túnelzinho Antônio Dias, né É, trazer mais atualizações pra vocês aí Hoje nós estamos aí na data 24 de dezembro Esse vídeo deve subir pra vocês aí Eu creio Lá pro dia 27, 28, por aí a fora 27, 28, André Lá pro dia 1º É, só ano que vem Mas deixar vocês atualizados aqui, tá E eu já quero agradecer a todos vocês aí Que tem nos acompanhado aí Durante esse ano, né Nos prestigiado aí Muito obrigado pelo carinho Só gratidão a todos vocês aí, tá Desejar feliz 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 Natal pra vocês E feliz ano novo Já Eu já também A todos vocês que tem nos acompanhado aí Muito obrigado pelo carinho E a gente tá sempre por aqui Trazendo notícias e novidades pra vocês Da 381, né Ó Túnel de Antônio Dias Ok Bom, antes de qualquer coisinha Pedindo a vocês Façam seus comentários aqui embaixo aí E comenta pra nós aí Da 381 Faça comentário mesmo Né Pra gente ter mais resultado aí É, porque A gente sabe que eles Deu nossos vídeos aí Então pra gente ter mais resultado aí A duplicação Urgente Duplicação já Que a gente precisa de melhoria aqui Gente, ó Tá muito ruim Eu vou virar a câmera aí depois E mostrar pra vocês aí O que acontece E trazer imagem com o drone Também pra vocês Tá bom Bora lá Ei Claudinho Um beijo no seu coração É Muito obrigado pelo carinho aí É Só gratidão a você Tá bom Um beijo aí pra Sara também Muito obrigado aí, tá E Bora lá mandar mais abraço Para nossos estrelas Beethoven, né Alves Um abraço aí, Beethoven Tudo de bom aí Lá do Espírito Santo O Carlos Machado Vacarias Rio Grande do Sul Ei Vacarias Rio Grande do Sul Um abraço pra todos vocês aí Olha onde nós estamos chegando aí Um abraço a todos vocês aí Que nos acompanham Obrigado aí Viu Carlos Muito obrigado O Ivonito Cardoso Um abraço pra você, Ivonito O Elton Guedes Lá de Apim, Minas Gerais Um abraço pra você, Elton Tudo de bom pra galerinha de Apim aí O Edson Nascimento Lá de Tampa Flórida Estados Unidos aí Um abraço pra você, Edson Muito obrigado aí, meu amigo Fica aqui com a gente sempre aí Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra todos vocês aí, tá O Edson O Edson Nascimento, né Abraço aí pra nossos inscritos aí Nossos seguidores também Aí da 381 Um abraço aí pra todos Usuários aí da 381 Que tá sempre aí nos acompanhando também, né Mesmo sendo inscrito Mas acompanha a gente lá Bora lá se inscrever no canal, pessoal Geraldo Magela, né Um abraço aí pra vocês, Geraldo Muito obrigado aí, tá Pra minha galerinha aí da 381 Um abraço A todos vocês aí, né O Carlos O Carlão Lá do canal Carlos Drone Obrigado aí, abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo pra todos vocês aí O Juan Fly Show Do canal Fly Show Desculpa aí, pessoal Perdão Né Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra todos vocês aí O Evandro Lá do Ferreira Oliveira Drone Abraço pra todos vocês aí Pra galerinha Do canal do Ferreira Oliveira Drone também O Kaiser Rob É Drone Abraço pra todos vocês aí De Coronel Fabriciano Né É O Vanderlei Amorim Que tá meio sumido Lá do canal Drone do Vale Abraço a todos vocês aí A galerinha aqui Que roda aí na 381 Sempre trazendo notícias Pra vocês aí, ok Vambora lá então Né O Júlio Lisboa Lá de Feira De Santana Abraço aí Pra todos vocês Eee 381 Viu Ah, meu Deus do céu O Jurandir Costa Perdão aí, viu José Carlos O Antônio Vicente PH Toninho Júlio Silva José Antônio Né É Salino Invera Um abraço pra vocês Salino Invera Lá de São Bernardo De Campos Um abraço pra todos vocês aí Tudo de bom aí, tá É Renato Cardoso Renato Geral Geral Falo Garão Garão Folo Um abraço aí Renato Garão Folo Um abraço pra você aí Meu amigo O Ney Alvinho Um abraço pra você Ney Alvinho Chofer 22 Um abraço pro meu amigo Marcão Chará Lá de Portugal Pra galerinha de Portugal Um abraço aí Que nos acompanha também O Ronilson Bispo Salino Invera O Ney do Flora Timbira Anena Nandão E pros meninos lá também Um abraço pra todos vocês aí Pra Mirela E pro Matheus aí Um abraço a todos vocês aí Que nos acompanham aí Também Ok E pro Pierre Pereira Lá de Osasco São Paulo Robson Marcos Alcides José Costa De São Paulo Também Um abraço pra vocês aí O Aldair Simão Pradópolis São Paulo Um abraço pra galerinha de Pradópolis aí Tudo de bom Amélia Grunualde Grunualde Me corrija depois aí Vê Amélia E o Paulo Sérgio lá de Patinga Um abraço pra toda galerinha de Patinga aí Que vem nos acompanhando também Então Bora lá Que eu quero mostrar pra vocês O que acontece aqui Nesse trecho aí No KM 288 Túneos de Antônio Dias Chama Vamos aqui Ó Sentido aí Subindo pra Belo Horizonte E eu vou mostrar As atualizações aqui pra vocês aí Ó O que acontece aqui Como vocês podem estar vendo Que aí já estamos no mês de dezembro Né Aí ó É isso aqui ó É isso aqui Com o drone Depois eu vou trazer mais Com o drone pra vocês aí Mostrar pra vocês Né A situação aqui Isso aqui pessoal Tá virando Uma represa aqui De areia Lama E Tá trazendo transtorno aí Os outros dias pra trás aí Toda chuva forte Que dá aqui Vai descer Essa areia Aqui ó Aqui ó Tá marca aí Pra vocês aí Né Quem acompanha as redes sociais aí Já tem visto Vídeozinho aí De alguns amigos nossos Né Caminhoneiro Que faz vídeo aí E manda aí Pra galera E já saiu muito aí Nas redes sociais Então hoje eu resolvi trazer 24 de dezembro Só vai subir lá pro dia primeiro Por aí Mas deixando vocês atualizados aqui Com a situação Olha aqui Olha aqui o tanto de areia Que sobe aqui gente Olha Isso aqui desce um Um lamaçal Nesse tem aqui Areia Barro E Olha aqui Vai descendo aqui Pra boca do túnel Trazendo muito risco Aí pros usuários Pra quem roda a noite aí Ou de dia mesmo Tá um perigo Isso aqui tá um perigo O que acontece Fica só aquela pista ali ó Só aquele triozinho aqui E aqui Vai descendo areia Lama E vai descendo pra quem canta ali Ficando muito perigoso aí Pros usuários da 381 Eu não tô mentindo pra vocês Então é por isso que eu tô por aqui Trazendo atualizações aí No dia 24 aí De dezembro Pra vocês aí Ok Aí fica aquela parte ali ó Só fica aquele triozinho ali Mas também Desce muita areia Naquele canto de lá Então isso aqui É top de Barro De lama E Os usuários Ficam sem saber Né O porquê De tanta Transtorno Nessa 381 Aqui já não existe mais Aquela lombada Tá vendo Por motivo de tanto peso É E também um serviço aí Mal feito né Vamos colocar assim Um serviço mal feito Porque É É pra aguentar peso né Então isso aqui Olha Olha como é que abaixou isso aqui Então quem tem um veículo Com pneu com perfil mais baixo Vai acontecer isso aqui Como eu mostrei Lá em outras partes Lá embaixo também Naquela parte Né Lá de frente lá Que eu vou mostrar Com o drone pra vocês E o tanto de areia Que desce aqui Deixando aí Os usuários aí É Perdidão aqui Nesse ponto aqui E com muito risco né Ó Aí Dá uma areia Vai descendo aqui Vai descendo esse cachoeirão aqui Tomando a pista todinha E trazendo risco aí Pra todos nós né Que é o usuário aí Da 381 Então Ah Minha garganta Tá meio Tá caiada aí pessoal Peço perdão Desculpa vocês Tá E deixa aqui Pra gente Comentário aqui Pode falar mesmo aí Nós estamos querendo aí A duplicação já né É Porque ninguém aguenta mais Ficar rodando essa 381 Do jeito que tá aqui não Isso aqui Isso aqui é um descasso total Com Principalmente com a parte de Minas né É lá do norte de Minas aí De Belo Horizonte A Governador Valadares A situação é crítica demais E é um acidente Atrás do outro aí na 381 De Belo Horizonte A Governador Valadares Né A gente vê nos noticiários aí Eu nem gosto De trazer imagem aí Né De acidente Porque é muito ruim Porque a gente tá sempre rodando Por aqui A gente também corre risco demais E É isso aí Que acontece na 381 Aí a areia Como é que Entope aqui Até na subida Que vai O pessoal que tem chácara Aqui em cima Que tem sítio né Então pessoal A gente tá sempre por aqui Trazendo atualização Isso aqui ó Né O motivo é isso aqui Vai causar acidente Vai trazer transtorno Vai interditar Esse túnel de novo A gente tá sempre avisando É por isso que a gente Tá sempre por aqui Pra ver se Se tem alguma solução né Vamos ver aí O que acontece em 2024 Porque Tá difícil Não teve o leilão Foi adiado Mais uma vez E aí a gente Fica a Deus dará Ok Eu vou trazer imagem Com o dono pra vocês E mostrar mais alguns pontos aí Aqui Negativo aqui Dos túneis de Antônio Os dias Tá ok pessoal Então bora lá Que eu quero trazer Imagem com o drone Pra vocês também Bora lá Chama Ei meu Deus do céu Essa 381 viu Vou te falar Então ó Mais uma vez A gente trazendo aí Atualizações Pra vocês né Daqui de cima Dá pra ver melhor aí A proporção Da areia Que desce nesse canto aí ó Só nos túneis Só no túneis No sentido Aí patinga né Porque ainda não atingiu O outro em esse sentido A Belo Horizonte não Então O transtorno total É nesse lado aí De quem tá descendo A Belo Horizonte Pra ir pra tinga Vai entupir isso aqui E aí vai ficar Sem passar aí Igual aconteceu Outra vez aí né Então o que que acontece É isso aqui Aqui ó Vamos até aqui em cima Mais uma vez Trazendo atualizações Pra vocês aqui Dessa parte aqui Mostrando pra vocês O que acontece Nesse trecho aqui pessoal É muita lama Descendo aqui Nesse ponto Que vocês não tem noção Olha aí Ó É muita areia Muita areia E lama descendo Nesse ponto aqui ó Né Do outro lado aí Da gente Dá pra ver aí Né O sentido É sentido aí Pra Belo Horizonte Deixa eu girar aqui Voltando É aí Ponto aí Sentido aí O outro lado sentindo Subindo pra Belo Horizonte E Do lado de cá Aqui da montanha É Vamos subir mais um pouco aqui Deixa eu subir aqui Ver se dá pra pegar Pra vocês aí né Aqui ó Vamos aqui Ó Lá do outro lado Dá pra ver aí É A saída do túnel aí Então O que eu quero trazer pra vocês E mostrar pra vocês O risco que tá Tudo aqui pessoal Ó Isso aqui ó É Aonde tá descendo Descendo nesse canto aqui ó Aqui a lama ó A lama aí Onde que vem ó Desce aqui Desce na estradinha Que vai pra chacra Do pessoal ali E Vai Isso a gente Tá sempre avisando Isso aqui Vai Intereditar Vai intereditar E o que que vai acontecer Mais problema Mais transtorno Na 381 Ai meu Deus Os usuários da 381 Não aguentam mais De tanto problema Que tem essa 381 E olha aí Como é que tá o rio ó A gente tá sempre aqui Mostrando pra vocês ó Ai como é que tá o rio Amarelinho E cheio hein Cheio Porque tá chovendo Bastante nas cabeceiras E Tá desse jeito A situação aí Ok Então a gente Trazendo atualizações Desse vídeo aí No dia 24 Né De dezembro aí A gente Aqui na estrada Trazendo atualizações Pra vocês E olha esse pedacinho Também Desse talude aí Né Olha aqui Outro risco Que mais pra frente Pode trazer problema Também aí Pra todos nós E aí Mais uma vez Nós vamos estar Trazendo Mais conteúdo Pra vocês Dessas partes aqui Ok galera Então tá aí Mais um vídeo No canal A gente trazendo Atualizações Pra vocês aqui Dos túneis De Antônio Dias Deixando vocês aí A par do que acontece Aqui Ok Eu fico por aqui Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Faça seu comentário Que é importante demais Pra gente estar sempre Trazendo notícias E novidade Aqui pra vocês No canal aí Tchau Obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Trazendo notícias E novidades Pra vocês daqui Tchau 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 Tchau